Bom, galera, a gente tá aqui com o Minecraft versão gratuita hoje, gente, mas tu me pergunta, assim, holo, como é que esse Minecraft é versão gratuita se o Minecraft é pago? Então, galera, é isso que a gente vai descobrir. Bora ver como é que é esse mapa aqui, gente. Isso daqui é um villager? Amigo, isso daqui definitivamente não é um villager. Tá, vamos ver o que a gente precisa. Eu sei que aqui tem um portal do Nether, tá ligado? Posso pegar e colocar um obsidiano aqui? Tá, beleza, obsidiano tá aqui. Aqui vai alguma coisa, definitivamente. Vamos procurar nas vilas se tem alguma coisa. Aqui, o que que tem? Um villager virado de novo. Ah, tá, ele é o ferreiro, entendi. Aqui, aqui com certeza tem coisa de ferreiro. Meu amigo, um arco e três flechas, não. Seis flechas, né? Um bloco de grama. Tá bom, um bloco de grama. Opa, galera. Cuidado pra não pisar na lava, hein, galera. Cuidado pra não pisar na lava, hein, galera. Tá, pera aí. Agora a gente precisa... Mano, mano, tem um bicho ali dentro. Ah, velho. O bicho é mais inteligente que eu, mano. Calma aí. Aí, foi. Agora eu consigo entrar. Deixa eu ver o que tem. Bota de ferro, linha, escudo, pá de ferro. Esse daqui é bom. Tá, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Aqui tem... Não, essa aqui... Não. Essa aqui não é pirâmide, não, né, cara? Tá de sacanagem isso. Aqui deve ter um tesouro, né? Com certeza. Deve ter alguma coisa aqui. Não é que dá pra descer aqui, não? Ok. Aqui tem areia. Eu acho que é pra eu subir de novo, né? Tem que marchar. Entendi, entendi. Não é TNT, cara. É lã vermelha. Tá bom, galera. Agora é beleza. Estamos preparados aqui. Se liga. A gente só precisa ir ali no negócio, que eu não sei o que é. O bagulho dos Pillagers. E ali que eu acho que é o Deep Dark, né? Mas vamos no negócio dos Pillagers comigo. Ah, mano. O que fizeram com o meu Mano Alay, velho? Na moral, vou transformar ele num bloco azul, mano. Tá, pera aí. Pra gente chegar aqui, a gente tem que quebrar esse negócio aqui. Porque eu sei que o pessoal não me deixa passar. Eu não sei por que, o motivo, razão, circunstância. Subo até aqui em cima. E... Mano, o chifre de cabra. Tá de bobeiro isso aqui. É isso aí, Mano. É assim que eu gosto, mano. Mano, mapazinho. Que mapa legal, na moral. A gente passou a vila, passou a mansão. E agora a gente vai pedir pro Dark, eu acho. A gente entra aqui na Deep Dark. Mano, quando a mãe fala, tá ligado? Não, filho. Relaxa, a gente tem um Warden em casa. O Warden que tem em casa. Ah, mano. Tá escrito Warden, cara. Quase quebrei, na moral. Esse é bravo. Esse Warden é bravo, cara. Extremamente fácil. Se liga, cara. O pai tá full, full ironzão aqui, mano. Agora pega. Eu quero ver o Ender Dragon aqui, mano. Mano, é agora que eu pergunto, cara. Como é que eu vou pro Nether? Era pra eu ir pro Nether, não era pra eu ir pro Nether? Não era pra eu ir pro Nether? Descobri, mano. Cam... Camelo, cara. Ah, mano. Na moral, velho. Os caras tão me tirando pra louco, velho. Na moral, velho. Cara, como que eu fa... Mano... É... Agora que eu percebi que esse bagulho é uma galinha. Isso daqui é uma vaca. Não, mano. Não. Não, mano. Não, velho. Tá. Como que eu faço... O negócio... É pra eu clicar aqui? Não? É pra eu clicar aqui? Bro... Mano... É... Eu me sinto envergonhado em falar isso, cara. Mas... Era pra colocar a bola de fogo, cara. Eu coloquei minha espada, mano. Eu perdi minha espada. Eu ligo? Definitivamente eu não ligo. Mas tudo bem, vamos lá. Quem precisa de espada, mano? Eu tenho uma picareta. Eu consigo passar... Não é que tem um Nether mesmo? Não é que tem um Nether mesmo, cara. Não é possível, não. Pera aí. O que tem aqui? Ah... Ah, também. Tem uma espada aqui. Deixa eu... É... Não que eu tenha feito alguma coisa com aquele pobre rapaz. Vocês não podem provar isso, mano. Tá. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui, mano. Mano. Aqui tem os bagulhos dos Blaze, né? Óbvio. Eu posso clicar aqui? O que acontece? Nada, mano. É só Blaze Rod. Eu posso... O cara tá... O da Sroid do Blaze, mano. Porque não tem Blaze, mano. O que é esse aqui? Ah, é um Zenderman, cara. Mano, eu não acredito nisso. Perdeu o Playboy. E o que mais que tem? É só isso? Tá, vamos voltar pro Overworld. Pro Overworld, tá ligado, cara? Maravilha. Opa, galera. Muito bom, hein, cara. Minecraft totalmente funcional aqui. Agora a gente vai pro The End, né, cara? Deixa eu... Pera aí. Pera aí. A gente vai pro... Pra Stronghold agora? Eu tenho... Eu tenho aqui, ó. Uma pérola do End. Beleza. Uma... Vai incandescer... Ah, não. Não é assim. O jogador mais noob do Magic Pro. Beleza, Maré. E agora a gente tem o olho... Não jogue o olho. Ah... Ah... Vamos pra Stronghold. Vamos pra Stronghold. Cadê? Deixa eu ver aqui. Oh! Nossa, mano. Quase caí aqui na caverna, cara. É... Vamos aqui pra Stronghold. Eu venho aqui. Quebro aqui. Ah, tá. Achei que ia... Nossa, eu achei que ia cair pra caramba. Ah, tá. Eu tenho que pegar aqui a... A picareta de ferro, né? Vamos lá. Oh! Oh! Ó! Ah, mano. Coincidentemente tá faltando um negócio que eu tenho aqui, galera. Cuidar pra não cair na lava, né? Cuidar pra não cair na lava. Deixa eu ver aqui. Mano, genial, cara. Quem fez isso aqui? É um gênio, cara. Quem fez isso aqui? É um gênio, mano. Muito bom, velho. Tá. Vamos lá. Vamos preparar, galera. Toma muito cuidado, gente. Agora a gente vai pra última batalha do jogo, mano. Vamos lá. Vamos lá. Não, esse aqui não é sério, não, né? Aquele ali não é o Under Dragon, né? Vamos fazer o que tem que fazer. A gente quebra aqui os negócios no Under Dragon, cara. Aí a gente vem aqui. Deixa eu pegar meu arco aqui. Aí a gente pega o nosso arco aqui, mano. Toma. Pega. Matei. Aê. Muito obrigado por jogar. Você ganhou, cara. Cara, Minecraft edição gratuita, mano. Na moral, muito, muito bom mesmo. E, bom, galera. Cara, esse foi Minecraft edição gratuita, galera. O Minecraft Free Edition, cara. Muito bom esse mapa, mano. Muito bom, mano. Na moral, tipo... O cara que pensou nisso até aqui, mano. Foi um gênio, tá ligado? Muito bom mesmo, cara. Não. Tudo faz sentido, cara. Tudo faz sentido. Até o Under Dragon, cara. Até o Under Dragon. Muito bom mesmo, mano. Mas, se você gostou do vídeo, meu amigo, eu peço que você deixe teu like e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais. E considera virar membro aqui do canal, porque os membros têm algumas coisinhas a mais aí no canal, tá bom, amigo? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser mais vídeos dessa forma, testando mapas ou coisas assim que são engraçadas demais, deixe aí nos comentários pra eu tá sabendo, tá bom? Então, é isso aí, amigo. Eu, meu mano, o Creeper, vamos ficando por aqui. Valeu, falou, Deus abençoe vocês e... Tchau!